Olá a todos do signo de peixes, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Erika. Esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos fazer agora uma leitura, tiragem para o mês de outubro. Energia geral para peixes no mês de outubro de 2021. Peixes, outubro de 2021. É uma leitura para várias energias, então peço que adaptem a leitura ao seu momento, à sua vida. Que vejam a playlist com as leituras anteriores, talvez tenham uma mensagem para vocês lá. Peço também que vejam o seu signo solar, lunar e o ascendente. Que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem o vídeo, para que mais pessoas recebam as mensagens. Gratidão. Peixes. Carta do corte, atola ou louco. Peixes, outubro vai ser um mês de liberdade e libertação para vocês. Onde vocês vão começar uma nova jornada, deixando toda a bagagem rumo ao futuro. Felizes, ó. Livres, leves. Vocês vão dar um salto de fé. Vocês, enfim, tiveram a coragem para iniciar uma nova jornada. Começa aqui a leitura de vocês já com a Carta da Morte. Que é a transformação. Vocês deixando algo morrer aí. Algo que de repente já esteja se arrastando há um bom tempo. E agora, vocês vão se transformar para renascer. E por isso ali a nova jornada. Vocês sem bagagem nenhuma. Aqui mostra um rei de espadas. Alguém muito mental, racional. Alguém que é muito estudioso. Que tem muito conhecimento. Mas alguém muito frio. Sabe aquela pessoa que pensa muito antes de falar, de agir, de tomar uma atitude. Mostra essa pessoa se decidindo referente a contratos, documentos, até também. Mas mostra essa pessoa que essa pessoa agora encontrou uma iluminação. Encontrou uma razão, sabe? Para tomar a decisão. Aqui mostra a Carta do Mundo. Vocês encontrando a completude. Completos. Realizados. Está vendo? Vocês deixaram ir. Vocês desapegaram aqui. E agora vocês encerraram o ciclo. E vão poder começar um outro. Uma mudança. Um novo ciclo. Uma nova vida. Uma nova jornada. Tudo isso junto. Uma transformação. Um novo ciclo. Uma mudança. Uma nova jornada. Um novo caminho. Um novo tudo. Rainha de Paus. Vocês totalmente dominantes. Dominadores. Vocês sabendo o que quer. Seguros de si. Donos de si. Encontraram a iluminação na espiritualidade. E seguiram o caminho de vocês. Deram as costas para algo. Deixaram algo para trás. E seguiram em frente. Seguiram. Em rumo a felicidade. Olha só aqui. Vocês. Vão encontrar a felicidade. Aqui fala do sucesso. Do brilho. Vocês brilhando. Brilhando que eu falo. Não só. Brilhando. De luz. Mas brilhando. Enfim. Sendo vistos. Vocês descobrindo o potencial de vocês. E tendo êxito nisso. Olha aqui. A próxima carta. Nove de pentáculos. Nove de ouros. Vocês realizados. Estáveis. Está vendo? Ela está sentada aqui. Tomando o vinho dela. Lendo. Estáveis. Tranquilos. Porque aqui. Prosperidade. Realização. Profissional. Tá? Material. Financeira. Cinco de paus. Aqui fala de brigas. De desentendimentos. Enfim. Mas tudo passageiro. Sabe? Vocês resolvendo as coisas quando elas acontecem. Para que não se transformem em um bolo de neve. Uma bola de neve, né? Mas aqui fala de vocês resolvendo assim, ó. Aconteceu. Vocês resolveram. E aqui fala do cavaleiro de copas. Pode ser alguém ouvindo aí. Te ofertar um sentimento. Alguém vindo te ofertar amor. Ou realmente vocês aqui. O amor próprio, sabe? Se ofertando amor. Vocês vão estar tão bens consigo mesmo. Porque assim. É como se... Como é tudo novo. Vocês vão estar plenos. Felizes. Que nada vai atrapalhar a felicidade de vocês. Nada. Vocês muito felizes, peixes. Felicidade, enfim. Outubro. Mês da felicidade para vocês. Peixes. Outubro de 2021. Peixes. Transformação. Mudança. Realização. Olha aqui vocês. Olhando para o futuro. Pleníssimas ou pleníssimos. Aqui. É a carta da felicidade, ó. Vocês seguros de si. Segurança. Tranquilos. Uma segurança no futuro. Olha a carta do poço. Vocês conseguiram sair de lá. Olha aqui. Olha o sol. Vocês conseguiram deixar uma situação de tristeza. Algo que carregava. Que vocês carregavam há muito tempo. E agora vocês saíram disso. Vocês foram além. Vocês se transformaram lá. Mudaram. Vocês vão conquistar o mundo. Realizados. É o poço dos desejos aqui. Vocês conseguindo os desejos do seu coração. Os desejos do seu coração. Que lindo, peixes. Peixes. Outubro de 2021. Peixes. Outubro de 2021. Peixes. Outubro de 2021. Jéssica Juíza. Jéssica Juíza. Pare de julgar os outros e a si mesmo. Você é o tipo de pessoa que avalia os prós e contra de tudo. E depois se torna o juiz e também o júri. Encontrando falhas nos outros. Encontrando falhas nos outros. A sua certeza absoluta não tem deixado você feliz. Jéssica Juíza suspeita que agora você está se sentindo abatido e sem esperança em relação ao futuro. Nada é perfeito o suficiente para você. Toda a espontaneidade ou surpresa da sua vida se foram. Uma dama e Dora sabe que você está julgando a pessoa que ama. Mas ela não está julgando você. Como resultado, seu namorado ou sua namorada, sua amada, né? Sua amada, está sofrendo. Se essa pessoa lhe feriu tão gravemente que você precisa terminar o relacionamento, termine e siga. Adiante sem olhar para trás. Aqui, ó. Vocês deixando algo para trás e seguindo em frente. Há boas chances de que você esteja julgando essa pessoa de forma muito severa. E pode se arrepender mais cedo ou mais tarde. Beijem-se e façam as pazes. Solte-se e depois afrouxe as rédeas sobre os outros. Pare um pouco de julgar. Não só as pessoas, mas as situações também. A sua vida. De se julgar também, né? O auto julgamento. Para um pouco, né? Deu uma trégua para si mesmo? Carta para peixes. Jasmine. Sorte. Momentos de intensas alegrias batem na sua porta. Neste momento, você conta com energias especiais que conspiram a seu favor. Vista-se de sorrisos e aconteça. Peixes. Esse mês de outubro vai ser um mês repleto para vocês. Repleto de tudo. Tudo. Mudanças, transformações, mudança de ciclo, novidades, brilho, prosperidade. Enfim, sucesso. Sucesso. Sucesso, sucesso, sucesso. Espero que tenham gostado da leitura. Peço que se inscrevam no canal. Que curtam, compartilhem o vídeo. Para que o canal cresça e mais pessoas possam receber as mensagens. Peço também para que vejam a playlist. Vocês podem ver lá que tem muitas mensagens para vocês. que talvez não tenham ressoado aqui, que talvez não tenham ressoado aqui, que talvez não seja esse o momento, mas que tenham lá. Peixes, muito obrigada. Gratidão. Tchau. Tchau.